Eu sou o professor Fernando Siqueira do IUP, Inglês Criativo. Vamos falar aqui sobre as partes do corpo. Parts of the body. A palavra body em inglês quer dizer corpo, o corpo humano. E também quer dizer pessoa. Você casa ela com somebody, nobody, anybody, everybody. Sempre tem a ver com pessoa. Ó, hair, nossos cabelos, hair, ok? Som mais aberto, a letra A aqui. Her é o pronome, quer dizer dele e dela. Então é diferente o som, tá? Aparece um pouquinho, mas é diferente. Hair, her, ok? Head. A cabeça em inglês você fala head. Letra H, quando começa qualquer coisa, a não ser em alguns casos que ela é muda, ela tem o som do nosso R do português. Então o R do português em inglês, na verdade, é o H. Head. Se fosse o R, a letra R, o som ia ficar da cor vermelha. É red. Então, ó, red, já a cabeça, head. Na sequência aqui o eye. Isso é o nosso olho, eye. No plural, eyes mesmo, ok? Eye, eyes. Uma frase muito comum, close your eyes. Tem bastante música. Na sequência, nose, que é o nariz. Nose. Lembra lá que tem uma raça de pitbull. Red nose, nariz vermelho. Na sequência aqui vem o ear, que é a orelha, o ouvido. Ear. Se botar o H atrás, vira hear, que é o verbo ouvir, escutar. Na sequência, mouth. A boca você fala mouth. Neck é o nosso pescoço. A palavra neck é uma palavra importante, porque é comum você ter peça de algumas máquinas, algumas coisas que faz o movimento de um pescoço, tem alguma coisa de neck, ok? Juntas e tal. Na sequência vem o arm, que é o braço. Arm. Se botar um Y no braço, arm vira o exército, ok? Arm. Elbow. Esse é o nosso cotovelo, ok? Elbow. É a parte do corpo que mais dói, né? Na teoria. Se o cara tiver com dor de cotovelo, na fictícia aí, é bem interessante, né? Então, elbow. Na gíria ele é chamado também de funny bone. É o osso engraçado. Belly button. Esse é o nosso umbigo. Belly é barriga, e button é o botão, né? O botão da barriga, o umbigo. É isso exatamente o que parece. Na sequência vem aqui, hand. Hand. Essa é a nossa mão. Hand. Lembra da música dos Beatles? I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. Eu quero pegar a sua mão, segurar a sua mão. Finger. Esse é o dedo, mas é o dedo da mão. Finger. Você tem ten fingers, não é? Não são vinte, né? São ten fingers. É só o da mão que se chama finger. O dedo do pé se chama toe. Ok? Que tem aqui no final. Toe. Leg. Na sequência vem a perna. Leg. Knee. Nosso joelho. Letras KN em inglês, jamais você pronuncia o K. Então, knee. É o joelho. Foot. É o nosso pé. Foot. No plural, vira feet. Aí são pés. Varia um plural irregular. Ankle é o nosso tornozelo. Ankle. Com o K. Ficou errado. Eu coloquei o tio aqui. Ankle é o nosso tornozelo. Porque eu acabei de ter feito uma videoaula da família. Agora eu tinha colocado o ankle aqui. Aí virou ankle, que é o tornozelo. E toe, por último, que é o dedo do pé. O dedão do pé. Essa palavra toe é uma palavra importante que usa muito para falar cuidado com os pés. Você fala watch your toes. Então é uma expressão bastante utilizada em inglês. Essas são algumas partes, as mais importantes do corpo. Existem várias outras que não tem tanto uso assim. Mas o que a gente tem que saber primeiro é bem as coisas que você vai usar mesmo. É isso aí. Isso é o IUP, inglês criativo. Valeu por ter assistido esse vídeo. Faça sua inscrição em nosso canal. Compartilhe, dá um like e passe aí para a sua galera toda. Inscreva-se em nossa fanpage no Facebook também, que você tem muitas novidades, muita coisa legal. Temos também um blog que você recebe material novo semanalmente, onde você pode esclarecer dúvidas, ter lições de uma forma diferente, um formato diferente. Tem no nosso site também, inglêscriativo.com.br. Você vai ter materiais gratuitos para download, um livro completo, que é um curso básico, muito interessante. Com a tabela de como conjugar qualquer verbo em inglês e muitas outras coisas gratuitas que são muito legais para todo mundo. Se você pretende aprender inglês sozinho, nós temos os nossos materiais, os nossos kits IUP, que são para todos os níveis. Com o material, você vai ter um material muito mais interessante do que um curso presencial. O resultado é muito melhor. Você recebe um roteiro completo. São livros com CDs e DVDs com as videoaulas também. Os CDs são de MP3 com horas e horas de aula, muito mais completas do que na própria sala de aula, porque você vai ter os detalhes a acompanhar, você pode ver no vídeo. É uma coisa maravilhosa. Não perca tempo com cursos presenciais. O material IUP é muito mais interessante. Abrange todos os níveis, do básico ao avançado. Então, é isso aí. Muito feliz com a sua presença. Um grande abraço do professor Fernando Siqueira. Obrigado. Obrigado.